Música Dez o olhar que me consome Dez o olhar que me consome Por caridade teu bem me diga seu nome Por caridade teu bem me diga seu nome De novo Dez o olhar que me consome Dez o olhar que me consome Por caridade teu bem me diga seu nome Por caridade teu bem me diga seu nome E em perguntar penso que não faço mal E em perguntar penso que não faço mal Dez o olhar que me consome Por caridade teu bem me diga seu nome Por caridade teu bem me diga seu nome E em perguntar, penso que lhe afastou-mã E em perguntar, penso que lhe afastou-mã E em sua olhada, eu nunca vi um tribo-mã E em sua olhada, eu nunca vi um tribo-mã E em sua olhada, eu nunca vi um tribo-mã